Aqui no Jardim Angelo é um campo de extermínio, certo? Porque eu já vi meu tu tá morrendo. Um colega meu, meus parentes já morriam aqui na mão de polícia já. E os polícia matam mesmo e sem dó, que é um momento forte pra quem vir. Na era. Aqui em Guarulhos eu acho que é um campo de extermínio. A polícia só vem aqui, mata os manos e tal. Invade os barracos, quebrando tudo. Só a violência. E nós só quer paz. Aqui em Carpecuíba é o seguinte, eu acho que é um campo de extermínio. Porque é o seguinte, a polícia aqui mata demais, tá ligado? Aqui os ladrões não matam ninguém. Aqui na matando é a polícia jogando tudo no peito do ladrão aqui. Inclusive mataram até um ano, nós, semana passada aí. O bagulho tem violência como tá em Bocucoco, o bagulho tá quebrado. O bagulho tá louco, tá ligado? Aqui no São Pedro é um campo de extermínio. E aqui, por causa que eles derrubaram o barraco aqui, né? Eles entram nos barracos e saem quebrando tudo. Vai tirando as cobertas, procurando alguma coisa e não tem nada. Aqui em São Mateus, eu tenho quase certeza que é um campo de concentração. Porque é o seguinte, as polícia chegam aqui, invadem os barracos, senhora, judia dos familiares, tá entendendo? Muito amigo meu já morreu, tal. Policiais corruptos, é o que mais tem aqui, você tá entendendo? Mal lá, certo? Mal lá? É isso, cara? Isso é só lá. Então é o seguinte, os jogadores chegam aqui, pé no pé, na porta de barraco, batendo na cara de trabalhador, certo, mano? Não é bem por aí os bagulho não, certo? Favela? Seguinte, mano, mora muito trabalhador, foi mesmo? Aí, aqui é Zona Sul, mano, itinerário do inferno, onde a polícia não tá nem aí com porra nenhuma, o governo não tá nem aí com porra nenhuma, cê tá ligado? Tá matando mesmo, tá enfiando bala, mas é o seguinte, mano, enfiando bala só no povo, mano. Quem toma no cu aqui é só o povo, certo? Qual é o lugar, mano? Grajaú, campo de extermínio. Grajaú, campo de extermínio.